Mudando de assunto por aqui, olha só, apesar do avanço de tecnologias de pagamento como o PIX, que tem se destacado, tem se tornado cada vez mais popular no Brasil, o uso das cédulas do dinheiro vivo ainda faz parte do cotidiano de muitos brasileiros. Nas feiras, comércios de bairro e até em transações do dia a dia, o dinheiro em espécie segue como uma forma comum ainda de pagamento. No entanto, com a circulação contínua dessas cédulas, cresce também a preocupação com golpes envolvendo as notas falsas. Mas você aí de casa sabe como identificar uma cédula dessa, falsa, e evitar esses prejuízos? Aí, confira na reportagem. A circulação de cédulas teve sua segunda queda histórica em 2023. Mas para quem acha que o dinheiro em espécie está sendo extinto, está muito enganado. Mesmo com o aumento das transações online, o dinheiro em espécie ainda é muito utilizado, especialmente em pequenas bancas ou no interior. Por isso, é importante ficar atento às falsificações, uma vez que ao longo do tempo elas foram evoluindo e ficando ainda mais próximas do original. A qualidade das cédulas autênticas é muito superior à das cédulas falsas. Mas, hoje em dia, as falsificações vêm com uma qualidade muito boa, e, dependendo das circunstâncias em que a pessoa recebe, ela vai ter uma dificuldade para fazer essa distinção. O importante é sempre que a pessoa conheça os elementos de segurança das cédulas, saiba o que ela precisa buscar e qual a diferença, como é a característica de um elemento de segurança da cédula autêntica. Apesar de terem diferenças, muitas vezes, na pressa, a população acaba não checando os elementos das cédulas e caindo em golpes. Foi isso que aconteceu em uma loja que o vigilante Ayrton Lima trabalhava. Alguém, dos trabalhadores que eu trabalhava, ela foi passada esse golpe, entendeu? Inclusive, foi um casal que fez uma compra e repassou a nota falsa. E a moça não me identificou e ficou no prejuízo. Mas eu mesmo recebei, ainda não, graças a Deus, até agora. Mas se eu chegar a receber, eu sei, reconhecer a diferença de uma falsa para a verdadeira. Mas, afinal, como identificar a diferença entre dinheiro de verdade e o falsificado? Uma das características que a gente sugere, a verificação inicial, é a textura da cédula, porque as cédulas são mais ásperas. As cédulas autênticas são, geralmente, mais ásperas do que as cédulas falsas. Mas, algumas simulações também já vêm com essa característica. Outra coisa é a marca d'água. A marca d'água é o elemento que existe nessa região central, é o desenho do animal, que é o motivo da cédula. Por exemplo, na cédula de 200, nós temos o lobo-guará. Então, olhando a cédula contra a luz, você vai verificar o desenho do lobo-guará, da marca d'água. Esse é um elemento bem confiável, porque nas cédulas autênticas, as cédulas, elas têm, a marca d'água, elas têm vários tons de claro e escuro. E isso é algo que é difícil de reproduzir. Então, as simulações de marca d'água, normalmente, têm um tom mais escuro e um tom mais claro. E tem essa característica, assim, que pode ser diferenciada. Outro elemento de segurança é a imagem latente. A imagem latente fica nessa região lateral da cédula, nesse retângulo. Então, olhando a cédula contra a luz, contra uma fonte luminosa, colocando a cédula assim, inclinada, vai ser possível verificar o valor da cédula ali, impresso, refletido. Nas cédulas de 100 reais, nós temos a faixa holográfica, que fica à esquerda. Então, mais na região superior da faixa, é possível ver aqui o valor da cédula, 100, que, inclinando a cédula, a gente observa uma alternância entre 100 e a palavra reais. Também isso é de difícil reprodução nas falsificações. Várias características que devem ser analisadas. Porque o falsário, ele procura simular esses elementos de segurança das cédulas. Então, é bom sempre olhar mais de um elemento para certificar quanto à autenticidade ou falsidade da cédula. Tá aí, né? Que legal. Quantas dicas para você aí não cair nesse golpe e não sofrer esses prejuízos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.